A América, a Constituição deu o PFS. A certa altura, alguns irmãos começaram a falar de liberdade artística, de liberdade de expressão. Eu quero dizer que é vitólico, para mim essa merda nunca teve causa. Mesmo que saíam do crédito da Assembleia da República, a tentarem pedir a minha liberdade de expressão, eu arranjei sempre forma de chegar as minhas palavras a vocês. Sempre. O imposto da liberdade de expressão, eu só pedi no Capitão, a minha mente é a medida. Se eu te lembro, é gratis. Se eu te lembro, é gratis. Como o lição, o piado, o grafete, ansiobemente eu ponho a chave na textura, roda a chave para a esquerda, eu roda a sua frente, abro a porta e vejo a casa toda escura, do quarto com o som que parece Giovanotti, na final é Luciano Bavarotti. para não fazer barulho e landa bem e gênio, o sorroteiro enquanto anda, a sinta ao palco a ganhar primeiro, tem cacadeiro em um armário do escritório, destito um produtório para mandar-os para o crematório, pene na arma com uma postura insegura, primeiro empurra para a direita, para tirar da gordura, para esse ano vai entrar sem plano, um cartucho em cada cara, um cartucho em cada simples. Tem que batir, eu penso em um amigo, uma infância, a seguir ainda vira a ar, uma patrilha de fingranta, faceta de novo, acompanha a mão na maçadeta, para matá-los e faz-los apodrecer numa sarjeta, volta para cá, ele quer ver a cabra morta, é revira-vota, expira fundo, ele abre a porta. Capitólio Cinema Grátis! Uma vida erradicada numa entrega deslocada, uma vida de humildade dedicada a ti, o esforço que fiz para teres a vida calculada, por trabalho como escravo para que não te falte nada, senti-te estranha, senti o clima alterado, devia ter calculado que era tudo falseado, relação já não tinha chama, mas não pensei que é capazes com essa noninha na minha cama, correnta, era o que ouvia nas tuas bocas, quando vi eu que comprei as tuas joias e as tuas roubas, puta, com a namargada, pedi-se anexatada de noelista, sempre armada e politara, agora vais sentir a sequela, com caçadeira deseada na tua bela, a bala a perfurar a trateia, e o teu corpo como plateia enquanto a morte brateia, para o meu capitão! Senhor Abrates! Nós éramos únicos nos últimos dois anos, melhores amigos desde os sete anos, eram dos os puntos das trapaças e chamadas, e toda a gente com graças chamava-nos de compaças, não é só químico, um sentimento crítico, tem amor bíblico, tu eras só um decírico, lembra-se do nosso parto de sangue, se eu fiz era morrer um pelo outro como um caia, para a minha mãe, eras como eu, deu-te o mesmo prato, sangramos juntos, comemos do mesmo prato, quem diria, queria ver com essa fingida, quem diria, fui eu tão melhor amiga, tirar-te a vida! o nosso casamento no inferno, é o que eu pervejo, bruta, dar-lhe um franjo, perdo o mundo e não desejo, tem bruta, no abismo, eu viajo por junta, a bruta pensa, tutar o carma da vossa gordura! Mil obrigados capitão! Mil obrigados! Nós temos um toque irmãos! Não dizem que nos lembraram nada, tem só caminho!